Tudo bom, pessoal? Gravar esse vídeo aqui pra vocês, vou ficar meio de lado assim, porque eu vim com o carro da empresa, peguei o carro da empresa emprestado hoje, que pararam bem atrás do meu carro, quis sair rápido, peguei o carro da empresa e vim parar aqui, tô esperando duas pessoas descerem aí, que eu vim encontrar com eles pra uma reunião, mas esse carro não tem o apoiador que encaixa o magnético do meu telefone, então eu ajustei do jeito que eu consegui aqui, eu acho que vai ficar bacana, dá pra gravar bem o vídeo, se vocês escutarem bem, por favor me avisem, porque eu vou passar a usar dessa mesma configuração quando eu não tiver no meu carro. Mas vamos lá, quero falar com vocês sobre esse dia insano hoje, dia 21 de setembro, muita gente falando sobre a declaração de Vladimir Putin e prevendo aí um eventual conflito de maior escala do que já existe aí. Muita gente torcendo pro Putin cair, muita gente querendo que as coisas degringolem de vez, pra que ele saia, entra uma próxima gestão, essa próxima gestão, teoricamente, seria mais flexível do que ele, e isso facilitaria a negociação não só com a ONU, mas com toda a Europa e tudo mais ali. Mas a gente tem uma coisa pra entender, não vai acontecer isso, porque é o seguinte, eu vou explicar pra vocês. Pouca gente sabe que só existe um único grupo realmente organizado, um grupo político realmente organizado na Rússia, e são os Silovics. Silovics é um grupo formado por praticamente militares de carreira, policiais, ex-militares, e pessoas que são discípulos aí do... não vou dizer discípulos, vai, vou dizer... compartilham da mesma filosofia do Alexander Dugin, que é o pai daquela moça que sofreu atentada, eu acho que vocês viram que o carro explodiu e tudo mais, e que ele jurou vingança, né, alta. A saída do Putin, na verdade, vai ensejar numa situação pior do que tá, porque os Silovics, eles são totalmente a favor de utilização de armas nucleares, eles são totalmente a favor de um ataque de forma muito mais agressiva à OTAN, aos países da OTAN, principalmente Reino Unido, Inglaterra, né, Reino Unido e Estados Unidos. Então, isso, sim, vai significar uma entrada de uma guerra declarada muito maior do que as pessoas conseguem sequer imaginar. A saída do Putin pode ser uma saída do Saddam Hussein. E eu vou explicar pra vocês por quê. Eu conheço alguns amigos, eu tenho alguns amigos que são iraquianos, todos eles... mentira, um deles mora aqui nos Estados Unidos, os outros moram no Brasil, há muitos anos. E eu me lembro de uma vez, eu tava conversando com um desses meus amigos iraquianos, nascido no Iraque, saiu na época da guerra do Iraque, do Irã-Iraque, e se radicou no Brasil com a família dele. E ele falava, né, quando os Estados Unidos foram atrás do Saddam Hussein, ele falava, Daniel, não dá pra tirar o Saddam Hussein, porque se tirar o Saddam Hussein, a força que vai entrar no lugar dele é muito pior do que ele pra população. A população vai sofrer muito mais e não vão conseguir se estabilizar ali em razão dos conflitos que existem. Então você, muitas vezes, precisa de um tirano pra controlar a tirania que é pior do outro lado. E é o que eu vejo acontecer hoje na Rússia, né? As pessoas estão se esquecendo do Silovics e que se o Putin cair, eles são os primeiros na lista ali a assumir o poder. E eles, sim, vão querer apertar todos os botõezinhos vermelhos que eles acharem na frente pra atingir todo mundo. E dentro da concepção que eles têm ali, talvez até de um complexo de inferioridade, eles vão querer se sobressair dentro dessa situação e vai acabar tendo uma série de consequências pra muitas pessoas. Uma coisa a gente precisa lembrar também, e que poucas pessoas estão falando sobre isso. Houve uma reunião no Uzbequistão, eu acho que se ninguém leu sobre isso, coloca no Google e vocês vão ver. Índia, China, Turquia, Paquistão, Irã, Vietnã e Rússia assinaram um tratado de colaboração mútua, né? Eles vão ter uma colaboração simultânea a partir desse determinado momento. E só pra vocês terem ideia, se juntar essas pessoas aí, sem contar com a Rússia, já dá mais da metade da população do mundo. Então, em caso de conflito, a gente teria, sim, um grande problema nessa situação. Eu vou fazer aí, na semana que vem, uma palestra com a cônsul Carolina, que é cônsul da Rússia, e nós vamos ter ali também um outro cônsul da Rússia. Nós vamos ter uma série de outras pessoas ali debatendo, advogados, pessoas especialistas em direito internacional. Nós vamos ter um monte de gente ali. E eu acho que vai ser muito bacana se vocês puderem comparecer lá pra assistir esse debate. Porque vocês vão ver que muitas coisas que vocês nem imaginam correm aí no underground e acabam trazendo uma série de consequências negativas para as pessoas que não estão enxergando aí essa situação e estão simplesmente torcendo para o Putin cair. Eu acho, minha concepção, se o Putin cair, vai ser um grande problema de conflito mundial. Certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.